Olha só, Itajaí pode ter em breve uma lei que proíbe pessoas condenadas em processo ocuparem cargos comissionados. É a chamada lei da ficha limpa. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo. Ela tem essas informações. Olá, Daiana, boa tarde. Oi, boa tarde, Graciliano. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, essa lei da ficha limpa aqui em Itajaí, ela já foi aprovada por unanimidade na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. E ela vai funcionar da seguinte forma. Aquelas pessoas que tiverem alguma condenação, algum processo que as deixem inelegíveis para cargos políticos, elas também não vão poder ser nomeadas para funções comissionadas tanto no Executivo quanto no Legislativo aqui na cidade de Itajaí. Essa lei, ela vale só para o município, é uma lei municipal. Ela foi aprovada, então, por unanimidade ontem pelos vereadores e agora segue para a sanção do prefeito Volney Morastoni. E aí a gente vai acompanhando a situação, porque essa lei, ela segue os mesmos padrões, as mesmas regras da lei da ficha limpa federal para todos os políticos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daiana. Muito bom, muito bom mesmo. É dessa maneira que deve proceder quando se trata aí a situação de pessoas que são comissionadas e que vão trabalhar na Prefeitura. O vereador Robson Coelho, que propôs, portanto, na Câmara de Vereadores, está aí aprovada com méritos.